O Inova Penha, você vai morar aqui melhor da Penha, tá pronto pra você morar com toda a família e sair do aluguel, coisa boa, você vai morar entre os metrôs aqui ó, Penha e Vila Matilde, dois dormitórios. Dois dormitórios, 49 a 51 metros, com varanda gourmet, vaga no subsolo. Ó, que é o grande diferencial aqui da região, lazer, não dá pra falar tudo, mas vamos lá. Você tem salão de festa, brinquedoteca, academia, espaço gourmet, pet, place, bicicletário, playground, churrasqueira e quadra pola esportiva. Vamos pra negociação, apartamento a partir de? R$ 358 mil, Igor. Dá pra financiar? Lógico, 20% de entrada. E o resto financia com o banco, 80%. Fundo de garantia também que eles aceitam. Também, também. E carta de consórcio contemplada, traz pra gente estudar também. Gostou, gente? Tá localizado aqui na rua Mirandia, 414, tem tudo aqui na Penha pra você. O WhatsApp, manda aí, vai lá. O WhatsApp é o 9-1-1-8-7-2-7-2. Pronto pra morar, apartamento a partir de R$ 358 mil, você vai perder? Lógico. Vem ser Jalico.